Estetic line, agora é hora da malhação, é isso mesmo, como o pessoal que tá aqui, olha, derrubando o suor, por quê? Pra se sentir melhor, não só pra ficar mais bonita, porque é claro que você malhando, você vai ficar mais bonita, isso é uma consequência. Poder colocar aquele biquíni gostoso, né? Ficar, se sentir bem, olhar no espelho e se sentir bem, poder ir pra praia, pra piscina. Agora o verão tá aí daqui a pouquinho, hein? Mas ainda dá tempo, sim, viu? E aqui você tem tudo isso, você tem a estética e também tem a parte de ginástica, isso é muito importante. Agora a gente quer falar um pouquinho da saúde. A gente tá sempre falando de estética, estética, ficar mais bonito. É claro que você vai ficar fazendo ginástica, malhando é uma consequência. Vamos falar um pouquinho da saúde? Essa vida sedentária não dá pra aguentar muito tempo, não. Então pensa nisso, saúde em primeiro lugar e se sentir muito bem malhando aqui na Estetic Line com toda certeza. Aqui eles reúnem tudo pra você, tá? A parte estética e também a parte da malhação que é importante, a parte da ginástica. Eles têm aqui pra você uma equipe médica, tem avaliadores, tem fisioterapeuta, nutricionista, professores qualificados, isso é muito importante na hora de fazer o exercício também. E eles fizeram um pacote agora de promoção de verão que você não pode perder de jeito nenhum. É assim, ó. Dois meses de ginástica com várias modalidades, dois meses de aparelhagem eletrônica pra modelar o seu corpo de acordo com a sua necessidade. Eles vão estar verificando aqui também qual é a sua necessidade. Além disso, vamos falar agora da parte estética, hein? Você ganha 12 sessões de tratamento pra evitar combater, né? A gordurinha, a gordura localizada, a celulite, a flacidez. Você ganha aqui então, olha, além disso, você ganha 12 sessões de tratamento estético pra combater gordura localizada, celulite e flacidez. Imagina por quanto todo esse tratamento. O verão tá aí e você vai ficar linda, com toda certeza. Linda e lindo, né? Por que não? Quanto? Duas parcelas de R$59,00. É isso mesmo. Duas parcelinhas de R$59,00. Pros 40 primeiros que ligarem. Então não pense duas vezes, sábado, domingo, segundo. Liga, tá? Eles estão aqui sempre te esperando. Aqui em Moema, muito fácil a localização também. O telefone é 5051-3444. 5051-3444. É estética lá. Me deixa pra depois. É a sua saúde.